Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje a gente vai falar sobre importar produtos da China e vender no mercado livre. Como eu falei no vídeo anterior, já faz três meses que eu estou vendendo no mercado livre, já vendi várias coisas e tudo, e com certeza uma das coisas que eu mais vendi no momento foram HDs para notebooks. Então, HD, SSD para notebook, é um produto bem genérico. O SSD dá tanto certo em notebook quanto em computador. Eu sei que tem os NVE que estão vindo e tal, mas tem muito notebook antigo que ainda usa. O SSD de 2.5, CPU que é compatível com o SATA 3, o 2.5. Estou falando meio nerdesa aqui, mas é que eu trabalho com TI. Então, é importante também. Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Mas, você estudar seu produto, você conhecer os detalhes sobre o seu produto, você saber a aplicação dele, você saber como ele funciona, é um grande passo para o sucesso. É claro que você não tem que vender só o que você gosta, você tem que vender o que as pessoas querem comprar. Mas, eu acho que eu consegui um nicho ali bem legal, apesar de que a margem não é muito grande e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Beleza? Então, onde comprar da China? Cara, o lugar mais fácil para você comprar da China é o AliExpress, com certeza. Então, eu vou vir aqui no AliExpress e eu vou pesquisar por SSD. Beleza? Ó, os últimos que eu comprei foi dessa marca aqui, ó. Sun Ambulist, não sei como é que fala essa marca, mas eu comprei o Sun Ambulist de 2,56, de 256 GB. Eu acho o 128 muito pouco, 512 já é um tanto legal, mas você pode comprar o de 2,56 ou de 240 GB. O preço não muda muito pelo tanto de espaço, então, talvez o de 2,56 compense comprar. Então, aqui ele está 54,35 e ele tem bem pequenininho aqui que ele está custando mais 11,14 de impostos. E se você colocar 99 reais, você ganha o frete grátis. Então, eu vou fazer uma simulação aqui, vou dar um compra agora. Ah, 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 fiz errado. Volta. Eu vou adicionar no meu carrinho e eu vou colocar 2. Beleza? Opa, por que ele está fazendo isso? Ah, não, 2 TB não. 2,56 eu quero. Ai, ai, o Aliexpress bugando. Pera aí. Remover. 2,56, adicionar o carrinho. Ai, agora sim. Ai, eu vou colocar 2 para eu não pagar frete. E vou dar um compra agora, só para a gente ver o valor que ia ficar. Então, para eu comprar agora, com o frete e com os impostos, ó, ainda não deu frete grátis, ó, porque... Ah, ele está só 1, é 2. Agora sim ele deu frete grátis, beleza? Então, 2 SSDs, eu pagaria R$ 130,98. 130,98, divididos por 2, 65 e 49, cada um iria sair. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, esse SSD e pesquisar ele aqui no mercado livre. Vamos ver o que que aparece aqui. Pá, 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 pá. Olha só. O de 512 é vendido por 217. O de 120 é vendido por 120. Aqui, ó. De 2,56 está sendo vendido por 149. Vamos ver se a gente acha mais algum. Pá, 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 pá. 159. Pá, 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 pá. Vamos ver se a gente dá um... Ordenar por menor preço. Pá, 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 pá. Vamos ver. 120 GB. Olha, tem de R$ 80,00 aqui, ó. Bem barato, bem barato mesmo. Ó. 94, 99. Vamos ver aqui. Pá, 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 pá. Olha, eu acho que é um preço legal que dá pra pedir por aquele de 240. Ó, 256. Eu ia sugerir uns 110, 115 reais, mais ou menos. Vamos fazer uma simulação aqui. Que a gente tá comprando ele. Que a gente tá comprando ele por R$ 109,90. Vamos... Vamos pegar... Vamos pegar aqui uma foto dele. Vamos ver se a gente consegue salvar. Só... Só uma fotinha. Deixa eu ver se ela salva aqui. Beleza. Vamos fazer de conta agora que a gente vai vender pelo Mercado Livre. A gente já viu que o custo dele é R$ 65,49 cada um. Agora eu vou fazer de conta que eu vou vender esse HD aqui no Mercado Livre. Então eu venho aqui em anúncios. É... Anunciar individualmente. Beleza. Produtos. Já fica a dica aí. Aprenda a anunciar no Mercado Livre. Aí a gente vai colocar a descrição do nosso produto aqui, ó. A descrição... Vou apagar aqui. A... O nosso produto vai ser esse aqui. É de outra categoria. Eu acho que esse produto aqui se encaixa em... Ah, na real... Se a gente trocar isso aqui por pra frente. Vamos ver. Vou escrever aqui... Para... Notebook. Aqui, ó. São Balustre... Lá, lá, lá. 240 GB. Então, vamos usar esse aqui. Confirmar. Mercado Livre. Será que novo ele vai pedir o código? Vamos colocar o anúncio tradicional aqui também. Ó, ele vai pedir o código universal do produto. Eu não tenho. Então, eu vou colocar como usado. Cor... Preto. Uma foto. Vou pegar essa foto aqui que eu... Cadê a foto que eu salvei? Cadê a foto que eu salvei? Não tá aqui. Vou pegar uma foto aqui de volta. Tirar um print da tela. Só pra ter uma foto pro Mercado Livre. Não falar que a gente tá fazendo anúncio sem foto. Então, eu vou salvar aqui... No meu desktop mesmo. SSD. Então, peguei a foto aqui. A gente vem aqui. Selecionar. Hora de trabalho. SSD. Um item estoque. Vou colocar que não tem código universal. Não tem o CKU. Confirmar. O título vai ficar... Só vou tirar a cor aqui. Que o meu não é branco. Beleza. É... O que eu peguei aqui é... Ele não diz. Mas era 256. Não interessa. Vai ficar aqui mesmo. Como 240. Esse anúncio só vai ser isso aqui. Preço. Vou colocar... Muito importante agora. Vou colocar R$109,90. E vou dar um... Confirmar. Olha só. O anúncio clássico. Eu não uso. Eu sempre uso o anúncio premium. Porque você paga um pouquinho mais. E a chance de você vender é muito maior. Então, eu sempre coloco o anúncio premium. Então, vamos colocar o anúncio premium aqui. Confirmar. E não ofereço frete grátis nos produtos. Mas, ó. Aqui, já dá pra gente ter uma ideia. A gente nem precisa terminar. Porque... Aqui, já vai dar pra gente ver aqui. Vamos ver se ele vai cobrar mais alguma coisa. R$90,12. Tá falando aqui. Retirar pessoalmente. Não. Nunca ofereço retirar pessoalmente. Sem garantia. Anunciar. Então. Aqui está o nosso anúncio feito. Já ensinei a vocês como é que faz um anúncio aqui também. R$109,90. Tal. Vendido por mim. Tenho cinco vendas concluídas aqui. Na verdade, eu tenho mais de vinte. Eu acho que aqui conta os últimos trinta dias. Alguma coisa assim. Tá? Então. Ah. Nosso HD aqui custa R$109,90. Mas se a gente vier aqui em anúncios. Hum. Vamos. Ordenar. Por. Últimos créditos. Aplicar. Aqui. Então. Esse HD está R$109,90. A tarifa do anúncio vai ser. 18%. Eu vou pagar. R$19,86. Então. É. Vamos pegar a calculadora aqui agora. Vou abrir outro aqui. Então vai ser. R$109,90. Menos. R$19,78. Eu vou receber R$90,12. O custo do meu produto foi. R$65,49. Eu vou ganhar. R$24,63. Isso é um lucro bruto. Vamos tirar. Mais uns R$2,00. Que vai ser mais ou menos isso. O custo do. Da embalagem. E você vai ter que imprimir a etiqueta. Vai ter que. Laçar durex. Vai ter que ir no correio. O correio fica perto do meu trabalho. Então eu ando uma quadra tranquilo. Mas às vezes você vai ter que pegar teu carro. Vai ter que pegar tua moto. Ou vai ter que andar. Que é de graça. Mas vai te custar tempo. Os pacotes você vai ter que comprar. Até. Já vou deixar uma morta aqui. Já vou mostrar pra vocês aqui. Eu uso esses sacos plásticos aqui. Cadê? Pode ser esse aqui também. Qualquer um desses aqui. Vai servir na verdade. Vamos ver um aqui que tenha. Esse aqui com 100 unidades. Custa R$22,00. Esse aqui. 69 com 100 unidades também. Então é mais ou menos esse o preço que vocês vão pagar em um saco de envelope. Cara eu tenho um e eu estou vendendo um monte de coisa e ainda não acabou. Provavelmente logo vou ter que comprar mais um. Mas coloque mais ou menos que o custo é entre R$1,50. R$2,00 aí. O custo do envelope. De você imprimir o papel. E de você gastar durex aí. Então. Vamos voltar aqui na nossa conta. Eu vou tirar mais R$1,50. Desse lucro. Eu ganharia mais ou menos uns R$23,00 por HD. Então. Vamos fazer uma regra de 3 aqui. Regra de 3 online. Regra de 3 online. Então. Eu investi para comprar o HD. R$65,49. R$65,49. Vai ser. 100%. E eu vou ganhar mais ou menos R$23,00. R$23,00. Ah. 30, 35% de lucro. Então. Ainda está compensando. Ainda está valendo a pena. Um lucro. Aí até uns 20, 18%. É um lucro que compensa. Menos que isso. Já começa a ficar meio inviável a tua operação. Mas. É isso que vocês vão ganhar. Importando SSDs. Da China. E vendendo no Brasil no mercado livre. Olha só. Se eu comprasse agora. Hoje é dia 25 de janeiro. A entrega demora mais ou menos 15 dias. Chegaria entre 18 e 20 de fevereiro. Então. Você vai investir a grana agora. Você pode pagar por Pix. Ou por cartão de crédito. Provavelmente eu pagaria no cartão de crédito. Os últimos. Um eu comprei no Pix. Porque meu cartão não estava aceitando. Mas a segunda compra que eu fiz agora. Ah. Eu comprei no cartão de crédito. E. E eu vou juntar pontos. Vou juntar milhas. E vou pagar daqui 30 dias. Então. Você vai anunciar o teu produto. Vai ficar lá no Marketplace. E você vai vender. Entendeu? Então. Você pode encontrar aqui. Ah. Ah. Mas eu não entendo nada de computador. Cara. Do que você entende? Ah. Eu entendo de pescaria. Então. Vou comprar a mulinete aqui no. No AliExpress. E vou revender a mulinete. As meninas. As mulheres aí. Ah. Eu entendo de maquiagem. Eu entendo disso. Eu entendo daquilo. Então. Compra. Revende ali. E bota tua margem. Talvez valer. Importar da China. Vale a pena. É. Eu sei que. Não é pra você ficar milionário isso. É pra você fazer uma renda essa. Pra você fazer uma graninha a mais. Como eu comentei aqui ó. O lucro. Vai ser 23 reais. Por SSD. Vamos colocar aí. Que no mês. Você conseguiu vender. Dois por semana. Você vendeu. Oito SSDs. Você teve um lucro aí. De 185 reais. Foi uns 180 reais. Que você colocou. Ah. No bolso aí. É. Fazer. Duas. Três vendas por semana. Eu acho que é bem possível. Beleza? Então. Era isso que eu queria falar. Sobre importar da China. E revender no mercado livre. Vale a pena. Não vale a pena. Ah. Depende dos casos. Beleza? Nesse caso do SSD. Ainda tá valendo a pena. Eu vou escolher aquele anúncio do mercado livre. Que eu não quero que ninguém compre esse HD. Antes de eu tê-lo em mãos. Valeu. Tchau, tchau.